Deixa eu forgar, ser feliz, tá do jeito que eu quis Então vou nesse pique, chama as bandida pro rolé Foi gente, sem mulher é balada, sem uísque E CCB é guionete, é IR Os cachorros é funindo as odas Na rua dos bicos, eu te dou de giro Porque é o grito e ele se incomoda Então vem, vem, é que tá abastecido Chama os passos e vamos pra baixada Eu tô aqui, só gozando, gastando, afogando Tentando e mais nada Fala pra mim se não tava assim Que precisa melhorar Quanto mais dinheiro tu tem Mas ousa de aspirar é te dar O que você me pede eu dou Uma legada te deixa contente Vou colocar a hora nos dentes E a voz da tarada vem com a gente Tem que não é certo, mas eu vou clonar Não entro na tua conta e faço a rapa Tem carro, tem moto, apartamento A conta esvazia e tu não entende nada Não é apologia, não tô te chamando Faço o que eu faço pra viver folgando Tem bruxo, estilo de rádio, abercomb E as mercenárias ficam só furando Tem o que vier, não está aí pra isso Destaque no baile e o bolso do fado Mas se o dinheiro entrar na reserva Caralho, moleque Nós vai sacar do cartão clonado Já tô na fase, vem com nós Forga, ser feliz e ostenta Dinheiro vai, dinheiro vem Fica tudo na terra, então vamos gastar Já tô na fase, vem com nós Forga, ser feliz e ostenta O dinheiro vai, dinheiro vem Fica tudo na terra, então vamos gastar Já tô na fase, vem com nós Forga, ser feliz e ostenta E aí, cabela Fica tudo na terra, então vamos gastar E aí, cara, entra E aí, cara, entra E aí Tchau, tchau, tchau